Quer saber? Um brinde pra quem tenta e manda mal. E pra quem continua tentando, mesmo que a jogada seja um lixo. Pra quem é a rainha da quadra? Bem, talvez não dessa quadra. 2020 foi um ano de profunda incerteza. Pra comunidade global de saúde, os desafios não poderiam ter sido maiores. Em meio a tudo isso, a Johnson & Johnson permaneceu focada em cumprir o propósito de progredir em direção aos objetivos e compromissos públicos. Apresentamos os consoles PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition. Um grande salto na evolução dos games trazido pelo PlayStation. Entre em ação na velocidade da luz com SSD de ultra velocidade. Mergulhe na aventura com a ajuda do feedback ártico. O Banco do Futuro é o nosso presente. Pra fazer o presente, precisamos resgatar quem somos, o que buscamos e como construímos nossa jornada. Sonhamos grande e ponto. Somos corajosos, pioneiros, vivemos da ousadia de provocar e temos propostas audaciosas. Empreendedor. Você aquece a economia desse Brasil trabalhador que se molda as necessidades do mercado, conta com diversas mãos pra fazer acontecer. Sabemos que você entrega muito mais que refeições enquanto equilibra conquistas e desafios e que passou por maus bocados pra se reinventar e se adaptar a uma nova realidade. Sabemos também que você acreditou numa parceria e ajustou as engrenagens pra alcançar novos lugares. E aí E aí Obrigado.